Olá, em Graça e Paz, continuemos sobre as palavras da vocação. O Senhor Jesus nos diz coragem, sou eu, não tem mais. E o Papa Francisco repete estas palavras na mensagem que estamos refletindo. O Senhor Jesus chama os discípulos à coragem depois deles pensarem que Jesus era um fantasma caminhando sobre o mar. É certo, no nosso caminho vocacional também surgirão fantasmas como medo, sofrimento e incompreensão que gera a incredulidade e faz ecoar no nosso coração perguntas como Será que é para mim esta vocação? E tudo isso nos paralisa. Mas Jesus conhece o que nos impede de ir adiante e por isso acalma o nosso coração. Por fim, o Senhor entra no barco e cessa o vento e acalma o mar. É certo, outros ventos virão e traz fadiga, solidão, que pesam o coração e apaga o fogo vocacional. Mas, em meio à tempestade, é preciso abrir-se ao louvor, última das palavras da vocação. Como Maria, agradecidos louvamos as maravilhas que Deus faz em nós, para não prender o olhar na tribulação. E assim, em tudo dando graças, a vocação se torna um farol que ilumina aqueles que navegam sem rumo. Vocação certa, vida feliz.